Há quase uma semana, a vida da Jaqueline é gritar o nome da cadela pelas ruas do bairro. Mel! Mel! A câmera de segurança de uma empresa registrou o momento em que um homem, em um carro, chama o animal. E depois disso, a Mel sumiu. Foi exatamente neste local que o homem parou o carro quando viu a cachorrinha. E certamente gostou muito dela, né? Só que não era dele. Ele parou o carro justamente aqui e começou a chamar o animal, que veio todo alegre. Até porque a Mel é um bebê ainda. Tem cinco meses que veio lá de Teresópolis, numa caixinha. Quando a Jaqueline recebeu ela, ela era bem novinha. A sorte da Jaqueline é que essa câmera aqui, ó, de uma empresa, acabou registrando o momento em que esse homem chama a cachorrinha e insiste com ela pra depois acabar levando ela embora. A Jaqueline já chorou muito por causa do animalzinho? Com certeza, muito. Animalzinho não, né? Que é de uma raça bem diferente, até temida por muitas pessoas. Mas a gente vê que a Mel era uma cachorra dócil, né? Dócil. Ela ia com todo mundo que aparecia na rua. E ela é muito bonita, né? Muito, muito. Você deixava ela ficar andando aqui na rua, não? Não, ela só andava com a gente. Aí foi um descuido de cinco minutos que a gente deixou aberto o portão, porque estava construindo lá em casa. Ela saiu e levaram ela. Quantos dias tem que a Mel sumiu? Amanhã faz uma semana, terça-feira que ela sumiu. E você já procurou aquele carro, as características dele? Já procurei, pedi os vizinhos pra puxar as câmeras já. Já andei no setor inteiro. E o vizinho, pois pronto, te ajudar? Sim, com certeza. Todos aqui já, a gente andando com ela, passeando. O que você reparou naquele carro da filmagem? O que você viu que te chamou a atenção, que pode ser uma pista até pra quem está assistindo a gente? Os vizinhos falaram que era calha em cima dele. Pode ser alguém que trabalha com encanamento, alguma coisa assim. Porque aqui tem muita construção também, né? E você já andou no bairro? Já, andei no setor inteiro procurando ela, gritando ela e nada. E se você encontrasse aquele homem com a cachorrinha sua, o que você diria? Ai, meu Deus, eu só queria minha cachorra, só isso, mais nada. Você disse que ela estava doentinha, né? Estava, ela estava doentinha. Estava fazendo um tratamento? Estava, estava fazendo, estou até com os remédios dela, ela estava no fim do tratamento já. Porque a gente observa que apesar de ser da raça Pitbull, é uma cachorra muito bonita, mas no momento em que o homem chama ela no carro, ela vai toda feliz, né? Ela é muito dócil. Ela não era brava, não? Não, não era. Muito dócil. E eu com todo mundo que chamava ela na rua. Então agora eu vou pedir para você deixar dois recados. Um para o moço do carro que levou, né? Um animal que não é dele, coisa feia, a gente fala assim só com criança, que feiura, hein? E outro recado para você deixar para as pessoas aqui em volta, a população te ajudar a encontrar, Mel. Tá bom, então eu queria que ele devolvesse, né? A gente não ia nem em delegacia, nem nada, só queria minha cachorra. E se alguém souber, né, ver ele com ela, procurar a gente, ligar no meu número, eu agradeceria muito.